Olá a todos! Hoje eu estou aqui juntamente com o pastor Gilberto para falar da nossa campanha de final de ano. Está chegando aí o Natal, uma data muito importante para nós e nós temos um objetivo esse ano, Carol, de deixar o Natal dos nossos irmãos e de muitas famílias muito mais felizes. Nós estamos com o objetivo de arrecadar, angariar 150 cestas para o Natal desse ano. Isso mesmo, Carol. Geralmente a gente ajuda em média de 40 a 45 famílias. Nós queremos ampliar esse ano com 150 cestas e nós contamos com a ajuda do pessoal, né? Com a ajuda de vocês. Vamos empacotar amor, vamos abençoar essas famílias. Lembrando que essas cestas de Natal, elas são um pouco mais recheadas. Por que, pastor? Ó, é Natal, uma data importante. A gente sempre faz isso com muito carinho. Vamos lá, vamos ajudar. Vai aparecer algumas contas aí no seu vídeo. Faça a sua doação e venha com a gente nesse momento gostoso que nós estamos vivendo. Lembrando que é qualquer valor, qualquer valor, você já está abençoando essas famílias. E que Deus os abençoe poderosamente e vamos transformar o nosso amor em ação.